João Zael Celulares, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como trocar o slot de chip do LG L70, L90, enfim, vários modelos. Pessoal, na placa que foi nova, a placa boa, vocês terão que tirar aqui cortando, eu cortei da placa boa com alicate de unha e depois com o ferro de solda eu retirei. Agora, essa placa aqui é uma placa sucata, eu tenho que tirar esse slot de chip sem danificar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar calor por baixo, já que a placa não presta, eu só quero salvar aqui o slot de chip. Então vamos lá, vocês irão colocar bastante pasta de solda. Eu utilizo essa aqui da Implastec, uma pasta muito boa, então vamos que vamos. E agora, com a estação de retrabalho fazendo movimento circular aqui na parte de baixo, eu irei retirar esse slot de chip para poder colocar na outra placa. Desde já, vá clicando aí no botão de like, vai dando like, vai comentando e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Então pessoal, é isso aí. Por que eu não gosto de dar calor com a estação na placa nova? Porque o calor demais poderá danificar aí alguns componentes. Vou perguntar essa placa um pouco aqui. para a placa não cair. Não pode puxar de vez pessoal, então tem que ter paciência, viu? Fazendo movimentos circulares. Observe que já começou a sair. Então agora vamos... Opa, quase que caiu pessoal. Pronto, retirei o slot de chip intacto. Esse é um slot que está bom. Essa placa aqui é sucata. Então eu não tenho interesse nessa placa pessoal. Não tenho muito interesse. Agora aqui irei pegar a placa boa, para que a gente possa consertar. A placa boa é essa. Eu retirei aqui com ferro de solda o outro. Agora detalhe importante pessoal, é esse aqui, essa placa, ela está com a trilha rompida, como vocês podem ver. Como é que eu vou achar essa trilha? Através da outra placa velha. Então preste bem atenção. Irei recuperar essa trilha. Vocês irão colocar a escala do multímetro digital nessa escala de diodo, que é a escala que dá um bip sonoro, aquele que apita, para facilitar. Observe que quando eu encosto a ponteira do multímetro uma na outra, dá esse bip. É assim que vamos achar a trilha rompida. Olha, aqui a placa boa, essa placa boa, vocês podem ver, está faltando uma trilha aqui. Aqui falta uma trilha. Já a placa velha está com todas as trilhas. Então como é que eu vou achar essa trilha? Eu vou colocar a ponteira preta nessa trilha. E agora eu irei procurar aqui, irei procurar aqui nesses outros pinos aqui, esses pinos de teste. Vou aqui no primeiro, tem uma numeração do multímetro, mas não apitou. Vou no segundo, vou no terceiro, não é aqui. Vou tentar nesse, não é aqui. Vou tentar nesse, não é aqui. Vou tentar nesse. Observem. Apitou. Ou seja, essa trilha aqui, ela vem para cá. Então eu vou puxar aqui um jump, com um fio de jump, e vou ligar no conector. Eu irei demonstrar a vocês, aqui a placa nova, que está com a trilha rompida, eu irei puxar um pino daqui, o fio, para cá. Vocês acompanhem, que vai dar tudo certo. Estou aqui com um fio de jump. São essas pequenas técnicas, pessoal, que vocês devem aprender, vocês devem treinar. Porque se acontecer isso, o que aconteceu comigo aqui, a trilha romper, vocês saberão como está resolvendo. Estou aqui com um fio de jump. Puxei o pedaço de fio, agora irei cortar, lembrando que tem que ser fio esmaltado, fio próprio, para jump. Agora vocês podem observar. Tudo ok aqui. Agora vamos colocar o slot novo, que é recuperado de outra placa. Nesses modelos, eu não dou calor, igual eu já avisei, então vocês irão aprender aqui como é que eu faço. irei centralizar aqui ele, se vocês observarem, irei centralizar ele aqui direitinho. Pronto. Depois que ele estiver centralizado, irei vir aqui com o ferro de solda, irei colocar um pouquinho de solda. Irei pressionar aqui com o dedo ou com a pinça para ele não sair do lugar e vou soldar um pino. Soldei o primeiro pino. Soldei o primeiro pino, agora eu venho do outro lado. Irei soldar o segundo pino do outro lado aqui, que é para ela não se movimentar, esses slots não se movimentar. Então... Ok. Vocês podem ver que ele já ficou fixo. Então agora irei soldar o restante e depois ligar ali o fio do jump, que é o principal, senão um dos slots não vai pegar a rede, não vai reconhecer o chip. Então aqui eu vou soldando um por um. Com a estação de retrabalho dava para colocar? Sim, dava, mas o risco de eu danificar essa placa era muito grande. Eu não quis correr esse risco. Ok. Agora vamos aqui no outro lado. É bom colocar a pasta de solda, pessoal. E com cuidado, evitar que a solda não grude nos outros pinos. E com cuidado, melda. Obrigado. É bom colocar. E com cuidado, melda. E com cuidado, melda. E com cuidado, melda. Coloque. E com cuidado, melda. A restação de daению de vocês. a solda grudar aqui em mais de um pino ficar grudada na outra tem como recuperar viu aí no canal vocês vão ver vários vídeos eu explicando o que fazer quando a solda gruda pronto agora irei ligar né irei ligar o fio e nesse outro pino aqui pronto pessoal depois vai ajeitar aqui direitinho limpar e esse aparelho vai funcionar o chip corretamente um abraço a todos jonsael celulares viu